Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a FR F2 Butterfly E essa FR ela me aparenta ter sido um pouco buffada, ela parece ser um pouquinho mais rápida do que o normal e tal E é uma sniper bem clássica do Crossfire, o pessoal já usou ela por muito tempo Antigamente um combo que era bem comum era o pessoal usar a FR F2 e também a Cris, aquela faca Cris Era um combo que ficava bem legal e era coisa que você comprava, se eu não me engano, temporário na loja de ZP Não é uma sniper que eu curto muito e o porquê é ela ter apenas um scope Eu acho meio estranho quando a sniper tem um scope só, porque o zoom ele fica meio que entre o scope 1 e o scope 2 das outras snipers Então eu acho que a sensibilidade fica muito estranha, eu não tô acostumado a jogar assim Eu espero que vocês curtam a gameplay, deixa o likezão aí pra fortalecer e não esquece de se inscrever pra dar aquela força aí pro canal, beleza? Bora lá! Você tá aberto aqui no celular, hein? Você sinta, observa... Mano, o que que eu falo pra esse jogo, cara? Morreu? Morri, cara! Esse foi aleatório, mano? Nunca morri assim nesse mapa, cara Eu morri duas vezes assim Mas, cara, nesse lugar que tá bugando Alguém consegue fazer um clipe disso aí pra eu mandar pro GM, pra ele ver? Não, cara? Não, cara, olha só, mas eu não vou... Hum, vem também? Volta? Já, vai? Entao, eu vou fora dizer... Tá dentro da GR e aí e aí e aí e volta que ele deu em Tá a mira aí, velho. Mano, de novo o... Nossa. Tô cravado lá, você vai. Ô, ô, Antônio, se der, pega o link do vídeo do Begoni que ele mandou lá de frag deles. Faltem no chat pro pessoal ver. Ah, tá... Coraquear. Vai no chat do YouTube? O Antônio vai colocar aí. Tchau. 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 que acontece nele velho, como que não matou? Mano, ó, vou falar uma coisa de novo, uma coisa que eu já falei antes, da Butterfly Razer, essa Butterfly também tem som de ovelha, vocês repararam? Vou colocar, escutaram o som de ovelha? No início, ó, é som de ovelha. Compre, Escutei? Cara, pra quem tiver com fone do Kinder Ovo, não vai ouvir, mano, já aviso. Não tem mensagem? Mano, não pressionou nada aqui pra mim não, mano. Miguel? Miguel? Tu tá off. Ah, tu não tá off de novo não, né, moleque? Eu consegui ganhar ela, Luiz. Ganhei ela e 3 FR. Essa FR é mais rápida, é? Cinco caixas, Miguel. Teste mandou um real. Teste. Ó, algum humilde testou o Pix, tamo junto, mano. Obrigadão pelo Pix aí, véi. E aí, Levi? Cara, eu não lembro dessa... Ah, pô. A Granada Voodoo existe sem Granada Riso. Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Eu tô Shitek, né? Pô, aqui mudou o pixel. 30. Essa faquinha que eu queria na minha conta. Essa é laxa. Quando vier o mercado de câmbio, eu pego. Tem 3 FR para queimar. Mano, eu tomei lá um vídeo onde. O pixel aqui mudou muito. Aqui, ó. Miguel, tem um fora do área. Morreu. Morreu. O cara, provavelmente já tá ali pro AGR. Mas é isso. Não mudou o formato do mapa, sabe? Esse trabalho que eles fizeram nesse mapa aqui, de dar um chance no gráfico, acho que eles deveriam fazer em todos os mapas do jogo. E tem uma coisa que eu já percebi, e acho que todo mundo já percebeu. O pessoal do Crossfire não gosta de mapa novo, tipo, o formato de mapa novo. Eles gostam dos antigos. Então é só dar um tapa nesses antigos e deixar mais bonitinho. E aí, Alma Flex, como que você tá, véi? Tranquilo? Tranquilo? Tem cara ele. Tirei, te. Tá? Tá bem. Tá com a bicicleta? Tô, né, cara. Tirei, tirai, 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 t E aí E aí